a 9h40 da manhã aqui é o tubarão é 3 de maio 2019 bora meu filho de mais um cantinho pra gente embora sair do mato né já tá tarde já mas o cantinho tubarão é isso meu filho se despida do grupo aí vá se dispersa do grupo de um chão aí para o grupo e isso é mais um tubarão isso meu filho aí pessoal e aqui em algum lugar do brasil aí é isso tubarão é isso é